Foi um gol de placa, foi um gol de anjo, fio maravilha, nós gostamos de você. Olha, homenagem ao futebol hoje, entrevistando o árbitro de futebol, Guilherme Sereta de Lima. Olha, não é um craque de bola, mas é um craque dentro do gramado. Um papo bem interessante com Guilherme Sereta de Lima, Sorocabano, Mauro Votorantim, família em São Roque. Ele fala aquilo que a gente vê, o que é difícil, né? A baixa qualidade intelectual dos jogadores, os jogadores perdidos, os jogadores que não sabem regras, e aí criam todas as confusões que a gente vê dentro de um jogo de futebol. Que o Sereta foi categórico, o juiz não é ladrão. Tem casos de já se investindo, claro, você nessa entrevista vai entender bem tudo que se passa, as quatro linhas, nesse negócio chamado futebol. Uma entrevista bem bacana, que eu gostei muito, espero que você também goste. Esse é o meu convidado. Vamos lá? Bom, dentro da questão de hoje, entrevista com o árbitro de futebol, Guilherme Sereta. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. É que agradeço, obrigado pelo convite. Vamos falar desse boné aí, o que é esse boné, Chique? Esse boné é uma marca, Itaos. Tá falando propaganda, então. É, eu represento o pessoal aqui na região, o pessoal começou numa brincadeira, né? E quando eu fui comprar o boné, eu entrei em contato com eles, aí eles resolveram fazer uma parceria, ao invés de eu comprar, eles acabaram me dando, e a gente tá divulgando por aí. Tá certo aí, tá aí. Talvez isso vai ficar de boné hoje o programa inteiro. Juiz de futebol ladrão? Então. Prova. Você engasgou? Prova disso, teve uns problemas por aí que tiveram, né? Esperamos que hoje, esse conceito novo aí, depois daquele caso... Você tá falando do caso Amarilha. Não. Esse aí não foi comprovado, a gente não pode nem citar. Mas do caso Edilson, né? Em 2005, que foi comprovado. Não é nem a questão, acho que ladrão é um pouco forte, né? Mas fugir um pouco da ética do nosso profissionalismo, que é... Lembra essa história de Edilson? Não lembro o que aconteceu com Edilson. Em 2005, ele... Já era do Corinthians, era do Palmeiras. É, teve aquele esquema de resultados em que ele apitava e foi comprovado que ele, por questões de jogos, né? De sorte, bingo, essas coisas, ele ajeitava alguns resultados. E o Arthur acaba sendo tão honesto que ele não conseguiu fazer o esquema. Então, lá dentro é complicado a gente querer arrumar o resultado. Não tem como. E aí acabaram... Não tem como fazer um pênalti inventado, né? Então, é complicado isso aí. Você sabe que tem história de jogo que tava tudo combinado e o jogador não caía na área e o juiz foi na lateral lá e falou assim... Viu, mas ele não cai na área, não dá pra pitar pênalti? É, é complicado. Eu não sei como que eu faria se eu fosse... Ninguém nunca chegou. Graças a Deus, não. Até porque receberia em troca, né? E você não ia falar também, né? Não, mas com certeza, se eu tivesse recebido, eu teria denunciado. Acho que o principal que a gente leva dessa vida é a questão de hombridade, né? De ser honesto. Acho que isso vem de berço, né? Então, eu sou grato tudo que meus pais fizeram por mim. Na relação de educação, de respeito, de integridade, né? Da família. E hoje, eu acho que só estou onde eu estou na arbitragem graças a esse foco de equilíbrio, de controle emocional e de acertos técnicos que é o principal. Você tocou nessa questão do acerto técnico, né? A final do Campeonato Paulista foi bem polêmica, né? Ela teve uma polêmica, mas de acertos disciplinares, né? Acho que a questão que envolveu os jogadores que acabaram sendo expulsos foi um divisor de água dentro do jogo. Às vezes, o árbitro, ele acaba sendo omisso, o pessoal reclama. Acaba fazendo vista grossa, o pessoal fala que é um banana. E quando é rigoroso demais, também dá aquele ar de... Nesse final do Campeonato, o Santos acabou ganhando, o Dudu está para responder ainda, né? Ele te empurrou, né? Lembra que ele fez uma... E aí, está lá na súmula, vai ter que responder, se o Dudu é jogador do Palmeiras. E aí, a grande questão é que a expulsão do Giovani teria sido uma compensação. Existe essa questão da compensação? É, não é nem questão de compensação, até porque eu sempre penso, quem compensa erra duas vezes, né? Mas dentro do jogo, quem está lá dentro sabe as dificuldades e acaba sendo um divisor de água. A partir daquele momento, o jogo ficou na mão. Então, eu consegui levar o jogo com mais tranquilidade. Então, às vezes, a gente tem que pecar pelo excesso. O que eles falam para você? Então, lá na hora, ele não foi nem comigo o problema, né? Foi entre os dois e acabaram sendo expulsos. E o Giovani saiu sem nenhum problema. O outro jogador saiu já de uma forma mais complicada, né? Ficou um pouco mais revoltado pela decisão que a gente tomou. Dentro da Justiça Desportiva, ele está respondendo e na Justiça Comum também ele vai responder. Na Justiça Comum, quem levou foi você? Exatamente. E por que você levou para a Justiça Comum? Ah, foi um caso que, afinal, no Campeonato Paulista passa para 140 países, né? Então, acho que quase o mundo inteiro vendo uma atitude. E hoje, onde eu vou, onde eu vou apitar, todo mundo relembra o caso. Então, fui levar minha filha na escola, o porteiro tira sarro. Vou no mercado, o caixa tira sarro. Então, vou pagar uma conta, o cara tira sarro. Então, acho que ele, pela atitude dele, não como desportista, e sim como pessoa, acabou... Porque depois do jogo, depois da expulsão, ele é uma pessoa normal. Então, é a mesma coisa aqui. O seu funcionário vem aqui, você repreende ele. No meio de uma gravação, ele vem aqui e te empurra. Então, alguma coisa tem que ser feita. Não pode ficar impune. Agora, o que os jogadores falam para o árbitro? Dentro do campo, há uma relação boa. Fala palavrão, né? Então, o futebol, ele já traz o palavrão junto com ele. É uma linguagem totalmente diferente do que a gente usa na sociedade. Apesar que, hoje em dia, terminar uma frase, quando as coisas não dão certo, algum palavrão, a conotação acaba não sendo explícita para você. Então, o fato de você, às vezes, terminar uma frase, pô, não foi, falta, e falar um palavrão no final. Ah, não foi, e terminar com um palavrão, é bem diferente quando fala para você, né? O palavrão direto. Então, com a experiência, a gente consegue levar, sabe, aquilo que o jogador está querendo dizer com aquele momento, e a gente vai levando. Tem situações em que dá para você, mesmo que o jogador fale alguma coisa direto para você, às vezes não é o momento de você expulsar, o jogo não te ajuda a tomar tal decisão. Então, você tem que ser malandro e levar da melhor forma. Tem amizade entre o árbitro e o jogador? Dentro de campo existe. Fora de campo é muito difícil, até porque são outros mundos, né? Com todo respeito, a arbitragem é o reto, para não falar um palavrão aqui, do futebol. Existe o coração do torcedor, existe o cérebro, existe o corpo humano, então a arbitragem é o reto do futebol. Então, nós não temos essa relação, nós não frequentamos as mesmas festas, não somos da mesma classe social, então a arbitragem é totalmente alheia a tudo, e dentro de campo há aquela amizade de profissional, de você novamente encontrar a pessoa, tudo bem, boa tarde, bom jogo. Outros que estão subindo da base é o relacionamento um pouco mais frio, porque você não conhece. Outros são estrelas demais, vêm do exterior, você não teve contato, né? E acaba encontrando agora no campeonato, seja paulista ou brasileiro. E as coisas funcionam assim. Hoje está tudo bem, porque o time está bem, o jogador está feliz, porque ele está num time bom, ganhando bem, e lá em cima na classificação. Outros, salário atrasado, classificação na zona de rebaixamento, cobrança muito grande da torcida, então lá dentro, nenhum jogador é igual a todo momento também. Bom, a gente está conversando com o Guilherme Sereta de Lima, árbitro de futebol, né? Nascido em Votorantim, é isso? Nascido em Sorocaba, morava em Votorantim. Então agora está esclarecido, Sorocabano mora em Votorantim com família em São Roque, é isso? É mais ou menos isso. Muito bom. A gente volta na sequência, e aí eu quero bater um papo sobre uma questão que eu acho muito importante e cara à sociedade, que são os valores familiares que ele recebeu, e eu quero ver como é isso dentro do futebol. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes, que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia. Perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo, a empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas, cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Bom, estamos de volta com o Dê da Questão, hoje entrevistando o árbitro de futebol, Guilherme Sereta de Lima. Você falou uma questão relacionada à sua formação, a questão do caráter, enfim, a ética é aquilo que a gente faz na frente de todo mundo e o caráter é aquilo que a gente faz sem que ninguém esteja olhando, quer dizer, não precisa olhar do outro para fazer o certo. No futebol, essa é uma questão complicada, né? É complicada, mas eu acho que vai de uma sequência de oportunidades dadas, oportunidades dadas e que você acaba aproveitando e com caráter, né? De forma positiva. Não, isso é o caso do árbitro. O árbitro, no geral, ele tem um nível cultural, educacional, social, acima dos jogadores, né? Os jogadores, no geral, eles não frequentaram escola. É que hoje, para ser árbitro, você tem que ter até o segundo gal completo. Então, é uma obrigatoriedade, até porque você vai decidir muitas coisas, né? Você vai decidir futuro de clubes, então, queira ou não, você tem que ter um preparo de estudo, né? De, como é que a gente pode falar, de conhecimento daquilo que você está fazendo. Então, você pode ser advogado, médico, enfermeiro e ter a questão da arbitragem correlacionada a tudo isso, até porque árbitro é profissão. Lá em Brasília, existe uma lei e tal, árbitro é profissão. Tudo bem. Só que dentro da prática, isso aí ainda não existe. Nós pecamos muito nisso. Vocês ganham por partida, é isso? Por partida. É um job. E é sorteio. Então, tem mais essa, se não é sorteado, não ganha. Cada categoria tem um valor? Tem, é assim, Série A1 é um valor, Série A2 é um valor. Quanto que é hoje? No Campeonato Paulista, é R$2,100. Por partida? Tem os descontos, o pôr de renda, aquelas coisas todas, mas essa é a média. No Campeonato Brasileiro, o árbitro FIFA é R$3,300, aspirante R$2,850. Você é FIFA? Sou aspirante. Aspirante. E, mas, se a gente for levar em consideração, nós estamos em 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, eu fiz um jogo. Então, eu recebi uma taxa. E aí, como que é feito esse sorteio? O sorteio dentro do Campeonato Paulista é diferente, porque você pode fazer o sorteio. O sorteio você faz, como você é presidente, você faz do jeito que você achar melhor. No Campeonato Brasileiro é coluna A, coluna B, sorteio a coluna. Só que as pessoas que vão para a coluna, é você que escolhe. Dentro do Campeonato Paulista, não. Existe o Globo, que são os 25 selecionados. Você escolhe qual coluna, o brasileiro? Então, não sou eu que escolho. Ah, não é você que escolhe a coluna. É o próprio presidente. Não, esse vai na A... Vai na B e depois sorteia. É isso. Ou, muitas vezes, quando ele quer mesmo que você vá, ele coloca você na A e na B. Aí vai ser sorteado diferente. Vai ser sorteado diferente. Vai ser sorteado com certeza. E muitas vezes, um dia você vai na A, sai a B. Um dia você vai na B, sai a A. E pode ir assim, você passa o campeonato inteiro sem apitar nenhum jogo. É uma... Então, é o D da questão isso aí. Agora, e aí você tem que ter a vida paralela, né? Ah, paralela você tem que ter mil coisas, né? Porque, primeiro, que já é complicado você ter um emprego fixo, que te dá a liberdade de poder sair numa quarta-feira, três horas da tarde. Mas o que dá na tela, então, desse árbitro? Então, na verdade, para mim, eu não imaginava... Você era o ruim de bola que foi seu juiz, é isso? Então, na época, eu achava que eu era o ruim de bola, por isso eu fui ser árbitro. Hoje em dia, pitando jogos de primeira divisão, eu vejo que tem vários lá ruins e que conseguiram ainda ser jogadores. Aí a gente volta na questão inicial, nessa questão do caráter, da ética e da formação. Hoje é mais importante ter um empresário do que ter talento para jogar futebol? Com certeza. Hoje em dia é. Não tenho nem dúvida. Eu vejo dentro de campo jogadores que não têm qualidade nenhuma para estar onde estão. com todo o respeito do mundo, é uma opinião minha. E existem jogadores em divisões inferiores, com muita qualidade, com vontade, pronto para estar e não conseguem por uma questão política dentro do futebol. Futebol é um negócio, muito. E esse negócio é de quem hoje? Esse negócio, principalmente, a gente pode estar vendo aí, né, como é que está funcionando. Eu acho que a questão é um negócio entre empresas, né, patrocinadoras que investem para aparecer, porque é visto por muita gente, e estão esquecendo do próprio produto, né, que é o futebol. Hoje em dia, será que daqui a pouco vão estar assistindo, sendo que eu não tenho jogadores de qualidade para a tátua? Esse tipo de discussão vocês têm? Não tem. Não há um fórum, não há um espaço onde se possa discutir isso. Dentro da arbitragem? Dentro da arbitragem, num canal de televisão, no ambiente do futebol? Não tem. Ninguém quer entrar nesse assunto, né? E hoje eu vejo isso como assim, quase um ano, né, acho que exatamente um ano, alguma coisa nesse sentido, nós tomamos 7x1. E o 7x1 foi pouco, perto do que nós merecíamos por tudo aquilo que estávamos fazendo pelo futebol. E o pior de tudo isso é que depois desse tapa que nós tomamos, nada foi feito, nada aconteceu. Então eu acho que a tendência é piorar. Nós vemos mercados, né, em países que o futebol era fraco, porque ninguém investia, agora viram que é um negócio, a coisa é boa e começaram a investir. E nesse momento que eles começam a investir, com certeza o mercado que já é forte, que tem uma política em relação à presidência forte, firme, regrada, vai evoluir cada vez mais. Prova disso são os Super Bowl da vida, que para o mundo quase para assistir, que envolve milhões. E o futebol agora também vai envolver milhões dentro desse país, que vai se tornar uma potência. E o produto dentro de campo, dobrar mais quatro, vai, oito, doze anos aí, três Copas do Mundo, para os Estados Unidos chegar numa final de campeonato. Agora, essa questão, quer dizer, você sabe disso, eu sei disso, o torcedor está começando a perceber isso, principalmente nessa questão do escândalo da FIFA. A gente teve uma pessoa tão próxima da gente, uma pessoa próxima a mim, que eu gosto muito, que é o Jota Ávila, está envolvido nessa questão da delação. Como que se cava um espaço para mudar isso? Quer dizer, o Del Nero, que é alguém da federação, imagino se tivesse tido algum tipo de contato mais próximo com ele. hoje, na confederação, está todo mundo de cabelo em pé, ninguém quer pensar nisso? É, eu acho que é o momento de nós esperarmos, acho que o resultado de tudo isso, quem são os culpados, quem não é culpado de nada e a partir daí plantar as sementes. Eu acho que o fato de você deixar, que hoje em dia aqui, a gente não pensa assim da pessoa ser honesta, da pessoa fazer tudo exatamente como deve, mas assim, será que não dá para, por exemplo, ao invés de eu ganhar por fora X, eu não posso ganhar Y e um pouquinho do X que eu ia ganhar, começar a fazer alguma coisa para isso? Porque a gente já deveria partir do princípio que não deveria nem ser assim. Se você é para ganhar 10, é para você ganhar 10. Agora, será que ao invés de eu ganhar 20, eu não posso ganhar 15, esses 5 eu fazer alguma coisa para mudar? Então eu penso que de cara é implantar centros, centros de campo, principalmente sintéticos, para que todo mundo possa trabalhar o futebol, seja em dia de chuva, seja de noite. Você, dentro de campo, você vê a limitação intelectual do jogador, a ponto de ele não saber a regra, por exemplo? Muitos. É tão, às vezes fala, muitos, mas é que ele tem um bom, é demais, né? É transparente. Os caras têm que ter ido para a escola, é impossível, o que ele vai fazer depois? Nós vemos, até mesmo hoje em dia, infelizmente, treinadores. São chucro, né? Porque eu joguei, né, numa divisão maior, eu viro treinador. E aquele que hoje em dia sai de uma faculdade, procura cursos, não tem aquela oportunidade porque o conceito é outro. E nós também temos um conceito muito errado, de time perde, 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 troca o treinador. Perde, 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 troca de novo. Será que é o treinador ou são os 20, 30 jogadores que estão nesse clube que não se encaixam de uma vez, né? Então, eu acho que o planejamento do futebol em relação aos diretores precisa ser revisto, a oportunidade para aqueles que estudam o futebol trabalharem, principalmente na categoria de base. E, na minha opinião, mais ainda. Na base, não se pode querer resultados. O resultado é na categoria principal, maior. A base é para aprender. A base é para aprender, você formar e o clube ter um estilo de jogo, né? O clube. Porque o sub-15 joga 4-4-2. O sub-17 joga 4-3-3. Chega no sub-20, o treinador joga 3-5-2. A hora que o cara chega no profissional, ele não sabe nem do que ele joga. Você joga do que? Ah, jogava de A lá, mas aqui não tem A, aqui é lateral. Ah, mas eu jogo de primeiro volante. Mas como primeiro volante? Aqui não tem primeiro volante. Porque nós temos ainda a visão de dois volantes burro e dois meias de qualidade. Será que não é possível ter quatro medianos, como a Alemanha faz? Que o mediano dela se torna craque. Como a gente vê aí o Schwarz-Tiger saindo do Bayern e indo para o Manchester United. Hoje nós vemos quem saindo do Brasil e indo para grandes clubes. O último que você fala é o Neymar. Então, será que o Brasil ainda é o centro daquilo tudo que é o centro de craques onde todo mundo vinha buscar? Eu sei de vários escritórios de clubes alemãs que tinha em São Paulo, Rio de Janeiro, tudo fechando. Falei, não, aqui não dá para ter negócio. Já era. Aqui já era. Aqui já não é mais o centro dos jogadores de qualidade. Até porque, hoje em dia, jogadores de qualidade, você se forma em centros, né? Na Alemanha, de qualidade, onde o jogador treina, onde ele estuda. E a hora que ele vai ser um jogador, ele não precisa se vender por nada, porque ele tem toda aquela base dentro dele. Eu penso que isso é o primordial. Bom, caminho existe, né? Está aqui um especialista. Bom, a gente falou dessa questão da arbitragem e não ser profissional, já conclui esse assunto. Você é professor de educação física, representa aí uma empresa de eventos, faz modelo. Fazer, falar tudo que eu faço é complicado. Mas, ó, de questão de escolaridade, eu tenho, né, faculdade de educação física, faculdade de pedagogia, pós-graduação em direção escolar, pós-graduação em educação física escolar. Eu tenho uma grife de roupa, né, que é a GCU Legítimo, representa a marca Itaos. E, assim, trabalho com modelo quando existem trabalhos. O que é um trabalho de modelo? Você vai na passarela? Eu faço parte de uma agência aqui em Sorocaba, da Oficina 4, em São Paulo, de outros contatos. E quando surge algum trabalho, eles me ligam, ó, tem um teste, assim, dá pra ir, tem tempo de ir e tal. Então, esse é o trabalho. Nunca fui modelo profissional, mas amador regional, eu sempre tive alguns trabalhos. E dá pra levar a vida? Dá, é tranquilo, você... Seu casado? Seu casado. Tem filho? Tenho duas meninas. Duas meninas? Casado, minha esposa é Carolina e a minha primeira filha é Manuela e a segunda, de 42 dias, é Antonella. Não vim. Não vim. Bom, esse foi o papo, obrigado. Eu que agradeço. Sucesso pra você. Bom, então, deu pra entender, né, qual que é o cenário, né, que a gente vê lá na telinha, né, mas entender um pouquinho melhor essa relação que existe dentro do campo. A gente vai pra um rápido intervalo, volta com o café. Até já. M2 Marmoraria. Dez anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami 52, no Jardim Além Ponte, próximo ao Extra Santa Rosália. Fone 3237 3030. Visite o nosso site, m2marmoraria.com.br. Ana Abelha. São 14 anos participando das histórias mais lindas, de sonhos realizados, dos melhores momentos da vida de tantas pessoas. Temos na lembrança cada cliente, que nesse tempo nos ajudou carinhosamente a escrever a nossa história também. Ana Abelha, uma doce escolha. Avenida Mário Campolim 570, no Campolim, em Sorocaba. Telefone 3212 4545. Visite nossa loja. E chegou a hora de ir embora, chegou a hora do café. O programa de hoje eu achei bacana, né? A gente desmistificou um pouco essa que é, talvez, das relações mais complicadas que existem, que é do árbitro com o jogador de futebol dentro de campo. O Sereta, Sorocaba, mora em Votorantim, família em São Roque. Contou tudinho pra gente. Eu gostei bastante. Espero que você também tenha gostado. E esse café especial eu quero tomar com o Tales. Sabe quem é o Tales? O Tales foi jogador de futebol de 66 a 70. Ele jogou no Corinthians. Por aí você vê. Ele jogava contra Pelé, Gerson, Pedro Rocha. Era do time do Revelino. Enfrentou o Admir da Guia. Aí o Tales jogou em Sorocaba, no São Bento. Foi pra Ponte Preta. Voltou. Foi jogar na Ferroviária. Voltou e encerrou a carreira no São Bento. E é... Olha, fiquei muito feliz de saber. Sempre telespectador aqui da ITV, o D da Questão. Eu tive o prazer de recebê-lo na Rádio Ipanema. Tomamos um café lá. 72 anos, enxuto, lúcido. Tales, esse café especial com você. Por tudo que você fez no futebol. Numa época em que pra jogar bola tinha que ser craque. Tinha que saber jogar. Não como hoje. Vocês viram aí na entrevista do Sereta. Os pernetas jogam bola, né? Ruim demais. E tem empresário. Futebol virou um negócio. Por enquanto ainda desperta a nossa paixão. Até quando? Tales, com vocês, café. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.